Como é que foi aí o final de semana no setor policial, Alfredo? Então, Israel, parece que esse calor inibiu o pessoal que, bom, lá não deve ter um... Lá no presídio não deve ter um ar-condicionado, não tem ar-condicionado, então o que eu vou fazer nesse calor lá dentro? Inibiu o pessoal de cometer crimes graves. Felizmente, não tivemos ocorrências de tentativas contra a vida e apenas aquelas ocorrências rotineiras que são derivadas do álcool. O que seja a violência doméstica, perturbação da tranquilidade, que foram bastante... Teremos que fazer aí uma matéria especial sobre a perturbação da tranquilidade, porque tem um pessoal que acha que o bairro inteiro é obrigado a escutar a música do cidadão. Então tivemos aí bastante ocorrências desse cunho, mas o que chamou a atenção, Israel, foram os mandados de prisão. Eu vou começar contando de uma aqui na sexta-feira, por volta de 1h45 da manhã, quando a Força Tática fazia rondas pelo bairro Santa Rita e na rua João Dantas foi encontrado um rapaz que estava sentado à calçada. Rapaz esse que, ao perceber a aproximação da viatura, levantou e tentou disfarçar. O homem foi abordado, revistado e com ele não foi encontrado nada. Após uma checagem no nome dele, os policiais descobriram que o mesmo era foragido da justiça. A justiça de Brasilândia havia detenido esse homem, a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi apresentado o policial e segue preso à espera de ser transferido para aquela cidade, aonde será apresentada a justiça. Horas depois, já durante o dia, no sábado, o pelotão de trânsito da Polícia Militar foi chamado para comparecer na rua Apareceu Camargo, aonde teria acontecido um acidente. Durante o levantamento de informações das partes envolvidas nesse acidente, entre um ciclista e um motorista de carro, O homem de 50 anos, que dirigia um veículo Fiat Strada, acabou preso após os policiais checarem o documento dele e verem que o mesmo estava com o mandado de prisão. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, apresentado ao plantão policial e já segue na carceragem da primeira DP, aonde será apresentada a justiça e transferido ao presídio de segurança média. E ainda durante a noite, durante uma abordagem de trânsito ao motorista alcoolizado, os policiais do pelotão de trânsito acabaram descobrindo que um dos condutores que estava sendo fiscalizado estava com o mandado de prisão e o mesmo acabou também indo parar na primeira delegacia de Polícia Civil Israel.